Ué? Por que o vídeo não pode ser tocado, compadre Doni? Manda de novo, compadre Doni. Manda de novo aí, compadre Doni. Tá muito pequeno o seu vídeo. Deixa eu ver quem é mais. MC Lec. Vamos lá, fala MC Lec. MC Lec, pra quem não sabe, ele é o primo do Betão. Vai lá, MC Lec. Fala aí, fala aí. Aí o MC Lec Oficial é a cartel do funk desse jeitão, mais ou menos assim, ó. Previa de música nova. Nós é ostentação, nós não é ladrão, só mudamos estilo de vida. E agora tô sucedido, com boca tuas amigas. Forgo mesmo, gasto mesmo, do jeitão que elas gostam. Com mais pai no rosto e um Nike de 12 malas. Forgo mesmo, gasto mesmo, do jeitão que elas gostam. Sem camisa na XT e um Nike de 12 malas. Sou origem de favela e as donzelas se apaixonam. E a rima dos moleque fez ele sair da lama. Vários bicos se mordeu, mas do recalque me esquivo. Tô focado nos flash, com fé em Deus no objetivo. Forgo mesmo, gasto mesmo, do jeitão que ela gosta. Desse jeitão tamo junto, satisfação total. É nóis, tem, custe, comenta e compartilha. Pô! Ah! MC Lec é o...